A Assembleia Legislativa realizou na manhã desta quinta-feira uma audiência pública para debater os impactos da pandemia na educação. Uma pesquisa do IBGE indicou que cerca de 5 milhões de crianças e adolescentes não tiveram acesso à educação desde o surgimento do coronavírus em todo o Brasil. E é para falar sobre esse e outros assuntos, como o passaporte digital da vacina, que está aqui no Jornal do Meio Dia, o vice-presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, o deputado estadual pelo MDB, Tiago Silva. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Deputado, e tem também informações dando conta de muitos casos nas escolas aqui de Mato Grosso de profissionais que contraíram a doença. Sim, Lúcio, desde o início dessa pandemia a gente tem ressaltado lá na Assembleia Legislativa a nossa preocupação com a volta às aulas. Mas só faltou colocar aqui depois do retorno das aulas, do sistema ímã. Isso, não, foi desde o início da pandemia e agora depois, né, quando foi colocado um projeto lá na Assembleia colocando a educação como atividade essencial, nós tivemos o cuidado de fazer uma emenda num projeto exigindo a vacinação dos nossos professores. E após esse debate, o governo do estado iniciou esse trabalho de imunização dos nossos professores. E esse debate foi muito importante para que iniciasse e colocasse os professores como grupo de prioridade. Foi aí, foi feito um veto nessa emenda, né, obrigando a vacinação apenas após a imunização de 100%. Nós derrubamos o veto, mas o governo ganhou aí na justiça para que as aulas pudessem ser retomadas. Então, nós exigimos aí todas as medidas de biossegurança. O governo tem mandado, tem destinado recurso para as escolas e hoje nós fizemos uma audiência pública lá na Assembleia para debater os impactos da pandemia aí na educação do estado de Mato Grosso. Infelizmente, nos últimos anos, os números e o índice do INDEB não tem sido satisfatório para o estado de Mato Grosso. Infelizmente, o nosso ensino médio está entre os últimos do nosso país. Então, nós hoje fizemos um debate ali juntamente com a SEDUC, com o Sintep, com todos os órgãos envolvidos na educação do estado de Mato Grosso para que nós possamos aí fortalecer a nossa educação nesse momento de pandemia e pós-pandemia. Entendemos da necessidade que o governo tem que levar em consideração o investimento maciço em tecnologia. A Assembleia aprovou recentemente o projeto do governo para estar disponibilizando recursos para os professores adquirirem computador, notebook, acesso à internet. Mas nós precisamos também que esses recursos também cheguem aos nossos alunos. Porque hoje, tanto os alunos da zona urbana como os alunos da zona rural têm sofrido muito com a dificuldade do acesso à internet. Deputado, e também um outro dado preocupante, além de 5 milhões aproximadamente de estudantes que não tiveram acesso ao ensino durante a pandemia, é a evasão escolar em Mato Grosso também. Amarga aí uma posição muito ruim nesse ranking. Cerca de 20% dos estudantes deixaram as escolas desde o início da pandemia. Como fazer com que esses alunos retornem à sala de aula, além da capacitação, do investimento em tecnologia, para mostrar que a educação é uma prioridade do governo? Isso, essa é uma grande preocupação da Comissão de Educação, no qual a gente está como vice-presidente, a questão da invasão, que aumentou nesse momento de pandemia. Hoje, o representante da Secretaria nos colocou que toda a equipe está trabalhando com profissionais em cada escola para estar entrando em contato com os familiares, mas a preocupação é que realmente nós possamos levar para os nossos alunos metodologias atrativas para que esses alunos possam retornar para a sala de aula. Por isso que eu falo da necessidade de investimento maciço em tecnologia, melhorar a parte pedagógica das nossas escolas e, assim, a gente reverter essa evasão escolar que, sem sombra de dúvida, tem comprometido a educação para os próximos anos aqui no Estado de Mato Grosso. Deputado, e como fica aí nessa discussão sobre essa obrigatoriedade do passaporte digital, se isso acabar sendo aprovado, por exemplo, lá pela Assembleia Legislativa, e como fica a educação, onde nem todo mundo está completamente imunizado? E nem tem previsão, não. Vai ter que, por exemplo, ter o passaporte digital para entrar no bar, no restaurante, na lanchonete, numa boate, num evento, e na escola não precisa. É, na verdade, Lúcio, o projeto apresentado pelo deputado Paulo, onde está na Assembleia, é colocando o passaporte digital como alternativa, porque muitos locais, o município de Rondonópolis mesmo, está exigindo o passaporte para entrar em supermercado, igreja, qualquer local. Lá é obrigatório. Lá é obrigatório. E o deputado Paulo fez um projeto colocando como alternativa não só o passaporte físico, mas o passaporte digital, que tem um aplicativo do governo federal, que chama ConectaSUS, que você pode ali apresentar. No momento que você vai fazer sua compra no mercado, ou vai na igreja, ou vai em qualquer estabelecimento, você poder apresentar também esse passaporte digital. Se é alternativo, ninguém vai exigir, deputado. Mas é uma forma que às vezes... Não, porque, por exemplo, se não é obrigatório, o supermercado vai exigir o passaporte, aí o cliente vai falar, olha, onde está essa lei? Mas assim, é uma alternativa, ele não colocou isso a obrigatoriedade, mas colocou como opção para os municípios que estão exigindo, que é o caso de Rondonópolis, porque muitas pessoas que vão para o mercado, vão na padaria, vão até a igreja, às vezes esquecem o passaporte físico ou até mesmo perdeu, muitas pessoas recebem aquela carteirinha e acabam perdendo essa carteirinha. Então, o passaporte digital é uma forma para que realmente ele possa garantir o acesso aos estabelecimentos comerciais. Ele deveria ser obrigatório, então, deputado, do seu ponto de vista? Eu sou contra, eu sou contra, eu acho que a exigência... Não deveria ser obrigatório? É, acho que não. A exigência da máscara... Mesmo que seja mais seguro, ainda mais nas escolas. É, a exigência da máscara é o suficiente, então, eu acho que o que tem que ser garantido é a questão da exigência da máscara, as medidas de biossegurança. Vários estabelecimentos nos procuraram reclamando, porque isso acarreta até em crise, está acontecendo até crise em alguns segmentos do comércio, porque as pessoas estão evitando de incertos comércios, em razão da exigência do passaporte. Deputado, preço da energia, lá nas alturas, bandeira vermelha, no patamar 2, reajustado para 14,20 por 100 kWh. E aí, o seguinte, lá na Assembleia, esqueceram da CPI da Energisa, o que é que aconteceu? Fizeram um barulhão danado quando ela foi instalada e, de repente, não se fala mais do assunto. O que aconteceu, deputado? Não, Lúcio, não esqueceu da CPI... Sumiu, sumiu, ninguém diz mais nada. Os técnicos da CPI estão trabalhando até recentemente. Mas há muitos meses eles estão trabalhando, não é? Estão trabalhando e estão fazendo todos os relatórios, tudo aquilo que é de competência da equipe técnica. Nós já cobramos, o presidente da comissão, o deputado Eliseu, já até nos confirmou que os trabalhos serão retomados. No início da pandemia, praticamente parou todo... O deputado Eliseu Nascimento falava todo dia da CPI. De repente, parou de falar. Não, tem que ser retornado agora, porque também a CPI tem um prazo, né? Então, no início da pandemia... Ou não tem nada contra a Energisa? Está tudo certinho? Tem, tem muito, né? E a Energisa tem que se explicar. Infelizmente, ela tem colocado aí que a Assembleia Legislativa não tem competência para estar fiscalizando essa questão dos abusos por parte dessa concessionária, né? Que é a Energisa, aqui no estado de Mato Grosso. No início da pandemia, parou... É importante a população saber disso, que todo o trabalho das comissões, ali na Assembleia, foram paralisados. E foram retomados agora de forma gradativa. E nos próximos dias será retomado aí da CPI da Energisa, né? Então, eu quero aqui informar a população que a gente também, como membro dessa CPI, tem feito essa cobrança. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. E vamos aguardar a retomada da CPI. Esse é o meu desejo. E cobrar, né, Lúcio? Para que seja a retomada o mais breve possível. Muito obrigado, Camilo, Lúcio. Obrigado. Obrigado, Lúcio. Obrigado.